Será que é o que eu tô pensando, Selma? Eu acho que é. Ih, deixa eu ver. Vê se é. É? Cheira pra tu ver? Cheira? Tem coragem? É. Você tem coragem, Selma, tem coragem. Eu tenho coragem. Quer ser mulherzão da bruta, né? Sou mulher. Pois é, aqui, ó. Cenzão se tu comer um pedaço. Cenzão. Pra mim comer um pedaço. É? Tem coragem? Ou então vai perder você aí. Eu tenho coragem, eu sou mulher. Prova. Cenzão tá aqui. Recebe na hora. Cenzão. Cenzão. Ó aqui, ó aqui. Bora? Tá bom. Não dá mais cem. Não, mais um pedaço. Mais um? Mais um. Você disse que era um. Um pedaço maior. Maior, pegou maiorzinho. Aí. Deixa eu ver. Ixi. Tu tem coragem. Vai me dar meus cem. Toma. Vou eu ali, tá? Eu sou mulher. Vem aqui. Pera aí. Agora eu quero ver se tu é macho mesmo. Se tu é homem, tu vai comer que eu te dou cem reais. Eu sou macho. Então coma. Não desafie um homem de verdade, seu macho. Então coma. Tu comeu, né? Eu comi. E tu acha que eu não como? É cá que eu tenho coragem, pá. Eu vou comer. Olha. Olha. Não é pedacinho igual tu não, rapaz. Macho. Você é macho mesmo. Me dá meus cem. Agora pega os seis cem. Daqui, rapaz. Bestada. Eu mostrei que eu sou macho. E eu sou macho, mulher. Mulher macho. Você é uma filha fraca. Eu que sou macho. Comenta aí, galera. Quem venceu esse desafio. Eu venci esse desafio, rapaz.